Olá, na unidade de autoestudo 2 da disciplina de introdução à economia, o enfoque passa a ser a macroeconomia. A macroeconomia é a área da teoria econômica que trabalha com valores agregados, que estuda o funcionamento da economia como um todo, busca identificar e medir as variáveis que determinam, por exemplo, a produção total, que determinam o nível de emprego, o nível geral de preços da economia, entre outras questões que também são importantes. Iniciaremos a unidade de autoestudo 2 explorando a teoria desenvolvida por John Maynard Keynes, a teoria keynesiana, para determinar a renda e o produto nacional, nos aprofundando do lado real, que diz respeito ao mercado de bens e serviços, e do lado monetário. Do lado monetário abordaremos sobre os instrumentos de política macroeconômica. Nesse momento falaremos sobre política fiscal, sobre política monetária e falaremos também sobre política cambial. Na sequência passaremos a discutir o setor externo, a importância do comércio internacional, a taxa de câmbio e como o país registra suas transações econômicas com o resto do mundo. Para finalizar essa unidade de autoestudo, veremos como se dá a atuação do setor público na economia, suas funções, formas de arrecadação e também falaremos sobre o déficit público. O profissional da administração pública precisa ter plena ciência de que a utilização de forma equivocada de qualquer instrumento de política macroeconômica pode conduzir à ruína de uma economia equilibrada ou o agravamento do quadro de uma economia que já se encontra em crise. Dessa forma, todo o conteúdo aqui discutido deve ficar muito claro para que no cotidiano de um futuro gestor público, os erros de decisão sejam meramente erros residuais. Espero que gostem do material que preparei e desejo a todos um bom estudo. Legenda Adriana Zanotto